E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapa Se ela se sente feliz e à vontade metendo pra essa noite inteira E daí se ela gosta de caminhão? 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 Pra ele olhar pra mim... Se a badana não ia pegar? Até eu ter que desafiar o Eduardo lá. Eu vou ter que tirar essa badana ali. O Eduardo lá do Poço de Molas Trevo Eu vou ter que encurtar ela Porque carregado Ela tá tirando um fininho De pegar no pneu Nós fizemos aquele suporte lá Mas ainda assim Ela tá tirando um fininho De pegar no pneu carregado Então nós vamos ter que ver Aí tá, eu fui pedir pra ele olhar lá Se não ia pegar a batana pra mim no pneu E dei o celular pra ele Só que tem poucos minutos pra poder gravar vídeo A memória é cheia Entreguei o celular mesmo pra ele Que se eu fosse pegar a câmera e tudo ali é muito transtorno Aí Dei o celular pra ele Falei, rapaz, só ligue a câmera Que a hora que eu estiver saindo Filma a manobra aí pra mim Ele apertou Mas o meu celular, como tá quebrado A tela aqui, a película quebrou Ele apertou e não ligou a câmera E ele ficou com o celular lá Mas ele não viu que não ligou E não filmou E essa fica legal a manobra lá, cara Filma lá na traseira Que ele ficou lá Filma da traseira Traseira lá saindo lá de dentro do pátio Carregado Pra vocês verem como ficou o pneumático Agora quando eu levanto ele ali carregado E tal Perdemos esse vídeo hoje Mas na próxima nós filma Na próxima nós capricha A próxima eu vou dar o celular ligado Já pro pai Aí ele disse assim Não, então agora A hora que você for virar ali No final da rua Ali fazer o balão A hora que você for virar ali Você Eu filmo daí Porque eu tenho que dar uma manobradinha Também lá Pra não forçar muito pneu Ali no Fazer o balão Aí ele filmou ali Eu não vi Mas eu acho que ele filmou Tá bom gente Eu tô canjando aqui uma bodega Pra me pegar uma água Uma água não Pegar uma Uma gasosa Mas não tem nada Eu desci pela outra rua Se não podia passar na conveniência lá Eu vou parar aqui Passar as casas aqui Mas vou parar aqui Pra pegar água na geladeira mesmo Tá bom endiada E eu vou encerrando por aqui Então mais um vídeozinho aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Né Não saiu a manobra Como planejado Mas tá valendo Bora lá Descarregar o lacoste lá né É Gostava ali com o pai Ele também fazendo uns planos Né gente Eu vou Acho que eu vou Puxar mais umas viaginhas aí De abóbora Enfim Aí preciso arrumar as grades É Preciso arrumar umas cantoneiras Pra mim também Que às vezes precisa Tem alguma carga aí Que a gente pode carregar Mas não falta Né As coisas que precisa Mas devagarzinho Vai Se ajeitando Falou meus queridos Ó Pra quem gosta do roubo Te apega Ó Ó Ó Chama Ah Eu acho massa Tá bom meus queridos Deixa eu parar aqui Pegar água na geladeira ali Fiquem todos com Deus aí Que o papai do céu Abençoe cada um de vocês Indiada E Tudo de bom Abençoe cada um dos